Ele fica encarando os dois, aí você não entende não o que eu tô falando não. Deixa um ano se encarando os dois, o cara cantar. Esse é um filme lá do Mato da Foz. O Mato da Foz, olha lá. Esse aqui é para luca, esse aí, diga que é o primeiro para luca. Vem logo daqui. Esse é o goelão. Pegou o calado, disse. Vai pra quem, gente? Deixa eu ver se tá filmando. Cadê Lucas? Bora, Lucas! Ó, Lucão de Satuca, eu faço vídeo dele sem cantoria. E hoje é 12, não, é 13. 13 de 11 de 2022. Campeadazinha por camada, galera. Passei chanta por ali, com o padre do ala. Lucas, da equipe Carreirinha. Foi eu que trouxe vocês aqui, viu? É, foi o Lucas mesmo, trouxe o setorzinho pra nós aqui. E a toda a galera da equipe, o Patinhas aí. Passei Nildo, Rogério. Passei Nené, o Elton, Jailson. E pra toda a galera aí, cuida, cuida. Que é o goelão na pegada. E aí, vem. E aí, vem, vem.